Música Olá criadores, esse será o vlog do show da batidora artística de Brodowski O melhor salto é a produção da batidora É, a gente só veio assistir o show Mas voltarei Ai gente, beijo tchau Mostra o que você fez Não? Não? Ela pegou a capa da máquina e sentou em cima porque tá muito gelado e tá duro, olha E agora tá lotando, ó Vou mostrar pra vocês antes que a luz acesa Olha que chique criadores Eu mostrei no Instagram, ó Brodowski Patincho Ginásio Brodowski Aí tem os shows E o nome aqui, ó, de todo mundo, todos os participantes E eu conheço alguns daqui, ó, não faziam comigo nessa época Dizer pra gente é uma emoção muito grande Depois de tantos anos A gente poder abrir uma semana de Portimaga Com uma das coisas mais lindas que a gente tem na nossa cidade e na região Que é a patinação artística de Brodowski Parabéns a todos os familiares Parabéns aos patinadores E principalmente A coordenadora do Senado Ai, que lindo! O que é isso? O que é o Mertubra, gente? Vocês arrasaram demais! Parabéns, já não tá incrível, gente. Tô quase chorando, realmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês já viram, criadores? Comentem aqui. Ficou incrível. Que lindo isso. Olha a obra, criadores. Que linda. E aí A Bíblia! A Bíblia! Caramba! Maravilhosa! Gente, essa mina era pequenininha quando eu patinava! Olha isso! Gente, estou chocada! Eu vi a adulta desse tamanho! Olha o Portinari lá! Eu estou ficando velha, Portinari! Gente, socorro! Tem um parquinho! Eu estou ficando velha! 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 Gente! Eu estou ficando velha! Eu estou ficando velha! Eu estou ficando velha! T Eu estou ficando velha! Eu estou ficando velha! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto